Bom senhoras e senhores, o momento que vocês tanto aguardavam finalmente chegou. Sejam bem-vindos à segunda parte aqui do mod Friday Night Funkin' Soft, um dos melhores, mais tristes e mais realistas mods de Friday Night Funkin'. Eu confesso que eu tô extremamente surpreso com o retorno absurdo que foi o da primeira parte aí, que eu recentemente postei aqui no canal, eu agradeço de coração pra todos vocês aí que pediram por esse mod e também que assistiram de fato. Eu tenho certeza que vocês estão extremamente ansiosos para ver a conclusão desse mod aqui, assim como eu também, eu confesso pra vocês. Então sem mais enrolação senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa, tá? Então já deixa o like nesse vídeo aqui pra fortalecer o trampo aí que a gente faz nesse canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin'. E se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita esse momento, porque na data que eu estou postando esse vídeo aqui, estamos atualmente com quase 300 mil inscritos, tá? É uma meta sinceramente absurda, eu tô muito feliz por a gente estar atingindo ela tão rápido depois do 100k, então muito obrigado de coração por tudo que vocês têm me proporcionado de bom. Dito isso senhoras e senhores, sem mais enrolação, vamos partir direto pro mod Friday Night Soft e vamos ver como que vai ser a conclusão desse mod tão triste. E aqui estamos nós senhoras e senhores na tela de título desse mod maravilhoso, tá? Então vamos começar logo com essa bagaceira que eu tinha pra comentar, eu já comentei na primeira parte, tá? Só alguns avisos de gatilho aqui, tá? Só pra vocês ficarem cientes caso vocês tenham pulado a primeira parte. Inclusive, por que você fez isso? Parece que a primeira parte, meu consagrado, tá boa demais, tá ligado? Enfim, vamos partir direto aqui pro Store Mode, tá? Eu não vou ver absolutamente mais nada aqui, porque eu tô muito curioso pra ver qual que vai ser a conclusão disso aqui. Até porque eu não vi absolutamente nada, tá ligado? Só um detalhe que vocês falaram nos comentários aqui, que eu honestamente não notei. Eu vou ver se eu noto e caso eu note, eu fale pra vocês. Caso eu também não note, eu comento com vocês, tá? Bom, agora a gente tá aqui no quarto capítulo do mod. Tecnicamente o cinco, se você contar com o tutorial, né? Que é o preface aqui, mas enfim. Esse capítulo aqui é o capítulo da mãe boa, tá ligado? Que no caso, eu não sei se é a nossa mãe, então não seria muito legal falar isso. Ou se é a mãe da namorada, porque no final do último capítulo a namorada simplesmente foi pra uma limusine, ou uma limusine parou com a gente. Enfim, é isso aí, tá ligado? Bom, vamos direto aqui na dificuldade hard. Mother Knows Best, que é o nome da semana. E temos três músicas, a Raya e a Milf, já são conhecidas do jogo original. E essa Spotlight aqui é nova, tá? Então vamos prestar atenção aqui, porque parece que o bagulho vai ser louco, tá ligado? Partiu, então. Espero que o jogo não trave dessa vez, porque o meu PC tá meio troll, deixa eu ver. Em meio a uma estressante conversa, nossos dois garotos são arrancados das ruas mais velozmente que a luz. Ô louco, véi! Sonic ficou até envergonhado depois dessa afirmação. Assustados, eles olham em todas as direções. Porém, tudo que encontram é o vento em seus cabelos, carros passando, e um indesejado, mas belo rosto. Hum, quem será, né? Mother Mayorist. Ok, eu não vou reclamar do nome. Oi, mãe. Ah, tá, é a mãe dele, então... Ok, então, obviamente, os pais, na verdade, não são os pais da namorada nesse modo, são os dois pais dele, tá ligado? Então, vamos lá. Aí está meu bebezinho! Nós estávamos, ó, tão preocupados com você. Eu senti um tom de ironia nesse desenho, nessa arte, tá ligado? Mas, enfim... Eu estou bem, eu juro. Ô, querido, você sabe como a mamãe se preocupa. Você teve sua diversão, mas acho que já está na hora de voltar pra casa, não acha? Mamãe... Eu... Não. A cara dela. Mas, querido, eu preciso de um cinto... Caraca, e foda-se... Nossa, olha o pico... Caraca, aquela galera lá, aqueles Vin Diesel lá, mano. No fundo, cara. São os capangas da mãe, eles viraram os Vin Diesel, mano, de óculos. Cara, gostei que agora eles realmente parecem segurança. Tem até um no carro ali. Agora, por que a gente está cantando em cima de uma limusine, enquanto o pico está em cima de uma ali atrás, só stalkeando a gente? Eu não faço ideia. Eu só sei que essa música é boa demais. Vamos lá. Cara, o fundo também está... Eu acho que o fundo está levemente modificado. Eu posso estar ficando louco. Mas está parecendo mais com aquele mod do RTX, do Friday Night Funk. Está mó bonito, cara. Cara, ele está com uma arma cheia de tinta, mano. Está pintado. Eu nem tinha reparado nessa arma antes. Mas ele está segurando o capuz para não voar, tá ligado? Nice. Ah, inclusive... Deixa eu dar um esclarecimento. Aparentemente, o responsável... Eu não sei se ele é o responsável pela tradução. Ou se ele é o responsável pela criação do mod, tá ligado? Posso ter enganado. Mas ele comentou no último vídeo. Inclusive, se você estiver vendo, muito obrigado aí pela honra. Deixei até um coração no vídeo e tal, você tá ligado? É... Mas, cara... Peraí que agora... Agora se dou o cu do frango, calma. É... O que que acontece? Ele explicou, basicamente, o que que acontece com o Pico, tá? E é uma coisa que eu realmente... Eu cheguei a ver no jogo, mas eu não tinha me tocado, tá ligado? Lá no Pico Escuro, não é o Pico que mata as crianças da escola. É a Cassandra que é responsável de tudo. E ele, tipo, só se defende, tá ligado? Então, meio que tem essa história meio paralela aí, do tipo... Ah, o Pico, tipo, fez um escuxo-taute, tá ligado? Ele fez um tiroteio numa escola. Não, na verdade, não foi assim, tá ligado? Então, é o Boyfriend sabendo disso, por isso que ele tá com o Pico, tá ligado? Porque ele sabe que o Pico não foi o filho da puta. O Pico meio que salvou o rolê, tá ligado? Tanto que eles até falaram aqui. E só uma correção pra vocês, tá? É... Uma outra coisa, eu vou falar quando eu reparar, mas depende da posição que o namorado vai estar. Ih, a mamãe ficou puta. A mamãe vai espancar o cu desse namorado. A mamãe vai jogar o maluco da limusine. Lascou-se, velho. Queridinho, você vê o quão ridículo isso é, não vê? É, a gente tá cantando em cima de uma limusine. Isso é ridículo mesmo, a gente pode morrer, né? O que você quer dizer? Ora, mas é óbvio. Meu filhotinho perfeito teve sua mente contaminada por essa... Peste. Enchendo sua cabeça com todo tipo de mentira. Sua puta desgra... Caralho, que maluco grosso, comprido. Tudo que eu sempre fiz foi amar e cuidar dele. O que é mais do que você ou seu monstro de marido podem dizer? Pico. Calado. Não tem nada de errado com a nossa família. Não, imagina, imagina. O pai só foi comprar cigarro umas 30 vezes por dia, só. Mas fora isso, tá tudo certo. Eu sei muito bem onde ele apagou esse cigarro, hein? É isso que eu quero tentar notar, porque a galera falou nos comentários esse detalhe aí. Nós te amamos tanto porque você só não vem comigo. Desculpa, mãe. Eu não vou com você. Hum. Tá. Que assim seja, então. E do nada vai Milf. A expressão dela tá meio diferente. Ela tá mais bolada. Aí foda-se, tá ligado? Pare de negar e ir pra casa. A gente tá cantando rap em cima de uma limusine. Vamos lá. A Milf é... É o momento que o filho chora e a mãe não vê, senhoras e senhores. Vamos lá. A música é bárbara demais. Pelo menos eu não preciso desviar a cabeça de placas, tá ligado? Na estrada. Quem entendeu, entendeu. Ou desviar de tiro da mãe, tá ligado? Cara, esse redesign da mãe com cabelo azul tá muito bonito. Tá muito bonito mesmo. Não tem que uma Mommy Mirrors ficar feia, tá ligado? Eu acho que não, pelo menos. Vamos lá. E o segurança lá atrás, mas não sei. Tá mais ridículo assim do que o antes, tá ligado? Tá muito engraçado esse segurança de terninho careca assim, dançando. Parece um pouco o meu pai o segurança, mas enfim. Vamos lá. Por que que eles tão dançando em cima de uma limusine? Boa pergunta. Agora é aquele momento. Vamos lá, foco. Nossa senhora, quase acertei tudo, velho. Meu Deus, que delícia que foi isso. Só errei uma nota. Pau. 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 PAN drivo PAN drivo PAN drivo PAN drivo PAN drivo Eu estou curioso para ver a próxima música Porque a próxima música eu não conheço Essa aqui todo mundo já conhece, tá ligado? Mas é boa mesmo assim E a namorada? Para onde foi, tá ligado? Eu acho que a namorada nem tá nesse rolê aí, tá ligado? Se ela tivesse dentro da limusina, faria até sentido, porque ela tava com nós. Foda-se, foi pegar o trem. Espero que não tenha pegado igual a amiga do Pico. Que é a Nene. Nice, caralho! Nice, caralho! Desculpa, me empolguei. Vamos lá. Gabs, para de falar palavrão. Não consigo, não dá. Eu tento, tá? Eu reduzo a quantidade, mas não consigo parar de falar. Desculpe, mamães e papais aí do nosso Brasil que não gostam disso. Basta disso! Eu tentei e tentei e tentei fazer você enxergar o erro que você está cometendo. Claramente você é estúpido demais pra entender. Para. É melhor você parar com essa gracinha e aprender a respeitar sua mãe nesse instante. Se não... Ok, eu já cansei disso. B.F. Silêncio, verme. Você não toma decisões por ele. Ela tá certa. O quê? Eu tomo minhas próprias decisões. Agora eu gostei. É isso que eu tinha criticado. Tem que ter mais voz ativa, meu nobre. Vai! Xinga ela! Joga lá do bagulho. E eu decidi viver a vida com quem o que eu quiser. A cara da mãe. Ela não tá muito impressionada. Você sempre foi uma desculpa patética de filho. Ô, louco! Vagabunda. Filha da puta. Tomara que tropeça. Agora ela tá me xingando em todas as línguas. Vamos lá. A cara de fazer Bic de Boxing. Eu estou xingando meu filho? Meme repetido? Foda-se. Vou continuar fazendo. Eu não fiz no último vídeo. Agora eu vou fazer. Eu tenho que fazer duas vezes pra compensar que eu não fiz no último vídeo. Ai! Eu não vi as notas vindo. Por isso que dá ficar dançando igual segurança ali atrás e não focar. Tomara que o pico grafite é a cara dessa vaca, mano. Na moral. Uh! Tá muito puta ali embaixo. Se liga. Uhul! Lascou-se. Pior, mas... Porque a música é bárbara, hein? A música é boa. Xinga! Caralho, tá muito pocessa, velho. Eu tô muito curioso pra saber realmente o que vai acontecer nos próximos. Porque o próximo é o do shopping, né? O próximo é a semana... É a semana 5, né? É a semana 5, caralho. É a semana do shopping. E tem a do Senpai também. Não sei nem se eles vão incorporar aqui. Mas vamos ver. Ai, eu não vi as notas. Agora virou um duetinho que parece que eles estão discordando sobre a opinião política dos dois. Nossa! Ficou toda puta descabelada, velho. Oh! Seu pirralho egoísta! Eu vou fazer você se arrepender de perseguir uma escolha nisso tudo. P.F! Hã? Pula! Meu bem, eu amo você. Mas nós estamos no topo de um carro em movimento. Você tá maluco? Você confia em mim? Ah, vai se fuder. Vai dar uma dialadinha agora, meu nobre. Eu? Você confia em mim? Sim. Então no 3, fecha os olhos e pula. 1. Espera aí! 2. Não tem, sei lá, um plano B ou algo que a gente possa tentar? 3. Vixe, Maria. Ah, eu quero ver eles pulando e essa engraçada, mano. O que aconteceu? Eu tô muito curioso pra saber, mas enfim. Vamos lá, então. Bom, semana no Natal, tá? A primeira música é a mesma, Eggnog, né? A segunda e a terceira são diferentes. Meu nome da semana é No Presente, tá ligado? Então, vamos lá, senhoras e senhores. Vamos ver o que vai acontecer no presente. Porque é Natal, entendeu? É no presente. Acho que tem uns bichos enforcados na loja ali em cima, irmão. Sayori? Ué! Isso não é muito legal, não, mas enfim. Apesar de estarem arranhados e doloridos, Pico e BF encontram sossego na companhia um do outro. Enquanto se recuperavam, um mês inteiro voa, que eles passam cuidando de seus machucados. Peraí, outubro... Tá, faz sentido passar um mês. Logo, os garotos se sentiam bem e valentes o bastante para encarar as ruas novamente. Sinais da época de feriados enchem a paisagem. Flocos de neve dançam no ar, cenos dourados tocam e crianças riem. Uma multidão de estranhos sussurram entre si, com ânimo, encontro anual de natal dos Ferest. Ih, caralho! Ih, vai pegar o autógrafo dos papai. Os dois garotos aproveitam a época de inverno com sorrisos distraídos pela companhia um do outro. Não acredito que você me fez vigíria. Essa roupa, velho, tá maravilhosa. Que? Você tá uma graça! Eu sei, esse é o problema. Ah, vai, amor! Essa é a nossa primeira vez passeando livremente um mês inteiro. Pelo menos tenta aproveitar... Lá estão eles. Hã? Porra! Uma multidão? Ah, não. Que dia é hoje? Dia 17. Por quê? Nosso filho! Por isso. Bem a tempo para os feriados. A gente já estava pensando no pior. Meu Deus do céu. Esses chapéuzinhos de Natal, mano. Que tal a gente se lembrar, campeão? E finalmente te trazer pra casa! Eita caralho! Tem uma galera... Por que tem um par de olhos ali em cima? Tá pondo um par de olhos, irmão. Tá, tem um maluco ali do lado. Agora, pelo menos, ele não tá segurando uma 3-8 na cara do Papai Noel, tá ligado? Então já tá mais agradável isso aqui. E ele tá segurando um cachimbo. Esse pai gosta de fumar pra cacete, irmão. Eu pegaria as coisas e ia embora, tá ligado? Gostei que o radinho agora, ele... Ele tá todo florido. Temática de Natal. Eu vou tentar anotar na galera que tá no fundo ali. Eu vi um rosto familiar. Eu tô vendo o Ruvio e a Sarvente do lado esquerdo. O Agote do lado deles. Um robozinho, uma galera que eu não tô enxergando porque a música tá frenética. As notas não me deixam. Pera. Ah, tá. Eu vi o Garcello ali do lado direito. Eu vou errar mesmo, foda-se. Eu vi o Garcello. Tô vendo aquele carinha verde lá que eu esqueci o nome. Tô vendo um paiaço que eu acho que eu já vi também em algum mod. Enfim, tem uma galera aí. Tem uma galera aí. O resto eu não conheço, honestamente. Ou eu não tô identificando. Tem o cap ali atrás lá da cadeira? Não sei. Ó, inclusive, deixa eu aproveitar pra dar uma calma pra vocês aí. Eu gosto muito quando a galera, tipo, pontua os bagulhos assim que eu perco. Tipo assim, ah, você tinha tal pessoa lá na plateia que você não viu? Ah, tinha tal pessoa não sei o quê. Mas, porra, eu tô vendo uns kids ficando puto, velho. Eu tô vendo uns kids ficando puto quando eu não vejo algum detalhe do mod, alguma coisa. eles ficam puto de me xingar mesmo, tá ligado? Vai chorar, aranhazinha. Vai chorar, achou ruim, joga você, mano. Faz um vídeo. Poxa, ficar me xingando por causa disso. Enfim, obrigado pra quem me fala os detalhes e tudo mais porque me xinga vai tomar no seu cu, vai. Ah lá, a mãe já falou tudo que ia falar, tá ligado? É exatamente isso que eu tenho pra falar pra galera que me xinga porque perdeu um detalhezinho no cenário, tá ligado? Ah, se foder. Vai tomar no cu. Sem tempo, irmão. Sem tempo. Bom, do Mickey, agora que eu vi. Sabe, se você só obedecesse, você não precisaria usar esse maldito moletom o tempo todo. Você não teria nada a esconder. Inclusive, moletons de Friday Night Funk no Loja, link na descrição. Tô brincando. Não, não tô brincando não, é sério, mas enfim, foda-se. Poderia dizer que é um homem de verdade. Ah, vai se foder, irmão, olha, se liga. Agora seja um bom filho e escute seus pais nesse instante. Não me chame de filho! Eita. Vocês tentaram me transformar num escravo de mente vazia. Que nem os minions de eleição. Tô brincando. Que nem os pais da Girlfriend fizeram com ela. Ah, então eles são canônicos aqui também. São bem parecidos. Será que são irmãos? Isso não ia dar muito certo, né? Em Sexto Games. Calado! Não! Pais deveriam proteger e cuidar de suas crianças. Vocês tomaram de mim meus sonhos, minha felicidade, minha confiança nos outros, minha infância. Por muito tempo eu achei que isso é que era amor de verdade, mas na verdade vocês nunca foram meus pais. Nunca serão. Uau! O Pico ficou umedecido com essas palavras. Pico, solta o som, caralho! Já comigo, mozão. Ai, agora vamos botar pra foder. Agora o bagulho vai ficar louco. Tá, essa música eu não conheço. E do nada... Ah, cara, eu não vou dar glória ali atrás. O que é aquele maluco do lado ali, velho? Se alguém souber, por gentileza, me diga aí, com toda a educação e respeito no mundo nos comentários? Cara, o Boyfriend agora tá puto, hein? Agora tá puto, hein? Ah, o pessoal ali em cima tá puto também na plateia, velho? Acho que eles tão putos com os pais, mano. Caralho, Scott. Bárbara! E eu não entendi que jogo que aquele cara do lado tá jogando, aquele gordinho lá. Parece aquele gordinho do Martin Mister. Quem conhece esse desenho, mano, só eu e mais uma pessoa na vida conhece esse desenho, tá ligado? Martin Mister. Passava no... Não lembro se era no cartão ou se era na Nick agora, tá ligado? Mas era bom esse desenho, era bom pra caralho. Aí tinha um grandão que era tipo o Homem das Cavernas, tá ligado? Parece esse cara aí, só que eu não sei, talvez esse seja um dos responsáveis pelo jogo, eu não sei. Eu gosto quando a galera se coloca no jogo. Ai! Deixa eu focar aqui na música porque o bagulho tá bárbaro! Depois vai ficar preto. O do Franco tá azedão, mano. Vai! Ai, muita nota. Ai! Nossa, muita nota! Eu tô gritando com ele sem parar, mano. Ai! Eu não vi essas notas! Vou botar pra fuder com vocês, seus otários. Ah, a galera inclusive me explicou, tipo, por que que na semana do tutorial também o Pico tava, tipo, cantando com o boyfriend, sendo que ele não se sente confortável. É que como os conflitos são resolvidos à base do canto, ele tava meio que treinando caso tenha mais algum conflito, tá ligado? Era o treinamento base dele. Tipo, ah, eu sei que você não gosta, mas vamos treinar, for isso. Nice, caralho. Nice! Todo mundo babro, velho. Expulsa esses malucos do shopping, velho. Eu incluso. Tá, e aí, meu Deus? Era o Pico. Oxe! Cara, ele ficou diferente ali, E não tem árvore de Natal, irmão. Era a cabeça do Pico? Ele tá, ele tá viajando. Ele ficou tão puto que tá viajando agora. Pico! Eita, ó, o PT voltou com roupa natalina ainda. Você! Fala alguma coisa pelo menos uma vez, droga! Sabe, eu nunca realmente entendi o que você é, mas eu sei muito bem quem você é. Bem, quem você deveria ser. Eu também sei, mas eu não quero dar spoiler. Enfim, as coisas são diferentes agora. Você não me assusta mais. Eles não me assustam mais. Caralho, o maluco quebrou-se! Ele quebrou o pescoço! Eu cansei de deixar você ou qualquer outra pessoa controlar minha vida. Isso acaba agora! Eita, agora é a finaleira! Pra quem não entendeu, o Mr. Fumacinha é pra ser uma representação do pai dele, tá? Todos torcidos. Por isso que tem fumaça, porque o pai dele só fuma. E o Boyfriend tá chorando, tá puto. Tá, eu acho que agora que eu tô no contexto, eu posso falar o que a galera falou. Eu não sei, eu não verifiquei, eu não identifiquei isso. Mas o pessoal falou que em algumas cutscenes dava pra você ver marca de cigarro apagado no Boyfriend. Eita, puxou a fumaça. Agora vai. Caralho, é a música bá, bro. Então eu realmente não notei se isso é verdade, mas é o que falaram nos comentários. Se vocês quiserem dar uma analisada e confirmar, fique à vontade, mas achei interessante. É um detalhe assim que realmente dá um contexto maior pro bagulho. Vamos lá. Chorastes? Cara, essa música tá bá, bro. É muito música de Final Boss, velho. Tô quietinho, que eu tô deixando o momento falar por si só aqui. Ai! Poxa, deu um jump scare do nada, irmão. Vai se lascar. O que tá acontecendo? Eita, porra! O louco, velho, deu um berrão, gemidão do zap, velho! Caralho, todas as frustrações da vida do moleque foram nesse berro aí, velho. Foi um grito de quem tá cansado dessa porra e só quer tomar um chazinho com café, mano. Caralho, foi babraço, hein? Eu gostei como eu tô felizinho, né? Caralho, essa foi babraço. Ele tá chorando de felicidade agora, que bonitinho, velho. Ele enfrentou os medos. Ele derrotou os seus medos. que poético, que simbólico, que bonitinho. Perdão. Eu espirrei. Fiquei tão emocionado que eu espirrei, gente. Tô chorando. E ele tá desaparecendo aos poucos e... Caralho, até o Ico ali embaixo sumiu, velho. Que foda. Vamos lá, então. Você tá bem, amor? Ai, que fofo. Que fofo. Acabou. Finalmente acabou. Ainda falta muito pra acabar, querido. Mas, acho que entendo o que eu quero dizer. Pra onde eles? Não quero nem saber. Ah, enfim. Que tal a gente pegar um chocolate... Tudo bem. Eu falei chá e café, mas na minha cabeça tava chocolate quente também, por isso que eu fiquei meio surpreso agora. É porque eu amo chocolate quente. Chocolate quente no frio é a melhor coisa. Pena que tá um calor desgraçado aqui, né? Enfim. Que tal a gente pegar um chocolate quente? Eu já falei isso, né? É um bom plano. Partiu, meu nobre! Mas calma que não acabou. Pareceu um final? Pareceu. Mas não é, porque temos mais um capítulo. Ué? Pesadelo alternativo. É o boyfriend do Friday Night Funk original, velho. Tá, essa aqui era pra ser a semana do Senpai. Cara, interessante. Ô, ô, interessante. Mas só no próximo... Tô brincando, vamos fazendo esse aqui. Tem três músicas aqui. Diplópia, Diplópia, eu não sei o que significa. In Fighting, que seria meio que luta interna, talvez, não sei, tô chutando aqui. E Envy seria Inveja, tá? Então, vamos partir pra semana secreta e vamos ver o que vai ter aqui. Depois eu vou ver se tem alguma música nova no Freeplay, alguma coisa, mas enfim. Depois de... Esse é o palco do Friday Night Funk normal. Já ficou interessante. Depois de encontro emocional com o casal Farish, Pico e BF procuram abrigo para os próximos dias. Felizmente, eles conseguem encontrar tal conforto e relaxar na companhia um do outro. Parece que um peso foi retirado de suas costas e pela primeira vez eles sentem um mínimo de paz. Nessa destinada noite, BF decide descansar seus olhos. Só que desta vez nos confins o seu sonho. Ele encontra um rosto estranhamente familiar. Ah, ele tá sonhando, então. Que maneira inteligente de você fazer o maluco viajar, tá ligado? Hã? Onde é que eu tô? Bip! Aê, caralho! Errou os familiar aqui. Quem? Você... Nós somos... O que você quer? Sikibob, Uma batalha de canto? Pode ser, eu acho. A girlfriend ali atrás, velho! Caralho, que... Mano, isso é estranhamente nostálgico. Eu gostei do efeito que eles colocaram pra simular que tá rolando um sonho, uma brisa. Caralho, olha esse sprite. Olha esse sprite do boyfriend. Que diferente, mano, olha. Esse sprite é diferente ao mesmo. Ele tá segurando com a outra mão, tá ligado? Caralho, que massa. Tá, isso aqui então vai ser uma quebra de quarta parede absurda, velho. Ai, eu vou... Eu tô perdendo! Oxi! Ele tá tirando minha vida! Por que ele tá tirando minha vida? Ué? Ele tá tirando toda a minha vida, velho! Agora que eu percebi. Nossa, agora eu vou ter que focar, gente. Pera aí. Ok. Mano, ele tira toda a minha vida. Acho que eu não posso errar uma nota aqui, tá ligado? Se eu errar a primeira nota, fodeu. Eu posso massacrar setas? Posso? Vou fazer isso? Não, porque não precisa. Agora, pelo menos. Tá, então ele tá enfrentando, talvez, um... um... um boyfriend do universo 064-69-69, talvez, mano? Não sei. Ou talvez seja só, tipo, meio que um boyfriend perfeito, assim, da imaginação. Eu sei que é o boyfriend do Friday Night foi o original, mas... Suponhetamos que esse seja o universo realista do Friday Night Funk, tá ligado? Tá ligado? É isso que eu tô... Eu tô entrando no universo do jogo, com licença. A música tá boa, não vou mentir, não. A música tá simples, mas tá bárbara. Gostei que eles levemente alteraram a voz do boyfriend, tá ligado? Pra ficar a mesma coisa, só que ainda assim, distinto. Nice, caralho. Nice. Vamos bem. Nota C de cu. Nota C de cacete. De novo, esse jogo. Bibops, que bubu. Ei, você é bom nisso? Muito bom nisso. É... Isso que você faz da vida? Sons de boyfriend? Então tá, né? Entendi. E deixa eu adivinhar, vocês estão juntos? Hum... Bip! Certo. Ah, entendi. Então esse basicamente seria... Eu acho que seria uma retratação dos maiores medos do boyfriend. Tipo, ser obrigado a viver com algo que ele não quer fazer e ser obrigado a ficar com a girlfriend e com toda aquela vidinha perfeita, entre aspas, que os pais deles querem, tá ligado? Foda. Profundo. Vocês parecem tão felizes. Que bom pra vocês. É, realmente eles são no jogo original. né? Tudo bem que ele tá com uma cara meio cheirada, mas enfim. Uma namorada dessa também? Um demônio? Quem não ficaria, né? E ainda tô perdendo vida. Essa música parece ser um pouco mais lenta. Caraca, mano. A história dessa porra desse mod tá muito cativante. Tá muito da hora, velho. Nossa, é muita nota em cima da outra. Mas tudo bem, tamo tancando. Ai, meu dedo. Escapou. Ai, errei uma nota imbecil. Tô chorando, velho. Nossa, ele tirou toda a minha barra de vida. Por que que cada vez que ele canta, ele enfraquece? Deve ter algum significado pra isso, tá ligado? Talvez ele esteja... Talvez eu esteja ficando mais desconfortável com... com esse boyfriend aí, versão... versão tipo web, tá ligado? Não sei, velho. Inclusive, eu tava vendo umas coisas no Twitter, eu vi que... uma galera deu muito hate, tipo... os criadores do mod soft, tá ligado? E eu acredito que seja por uma questão homofóbica das pessoas, que não gostaram do... do fato deles terem, tipo, juntado o boyfriend e o pico. Tá ligado? Parece que a galera, tipo, atacou hard, os criadores, por conta disso, mano. Ó, na moral, pra galera que fez isso, vai tomar no olho do cu, tá ligado? Vê se cresce, porra. Ô, puta casal fofo, mano, você tá metendo esse louco aí, velho. História bem desenvolvida pra caralho, os personagens são diferentes aí, faz todo sentido do mundo, tá ligado? Aí você fica, não, não, porque... são as doenças, tá ligado? Vai se fuder, mano. Vai tomar no cu, velho. Para de ser trouxa, tá ligado? Mas enfim, é só um desabafo aqui, tá ligado? Eu vi alguma meia dúzia de pessoas nos meus comentários falando isso, inclusive, tá? Se você tem essa opinião, tipo, ah, não gostei porque é gay, tá ligado? Não sei o quê, some do vídeo. Vai embora, tá? Beleza? Valeu? Falou? É isso aí. Foda-se. Esquiba bip! Tá bom, já entendi. Você é cantor, você fica com a garota. Tudo na sua vida é fácil assim, você é exatamente quem eu deveria ter me tornado. Olha só, velho. Eu já entendi, eu já entendi. Eu já entendi. Então por que você tá me atormentando desse jeito? Meu, o que você deve estar dizendo é porque é verdade. Então por que você não tá dizendo? Por que você não joga na minha cara o que é a versão perfeita de mim? Falei pra vocês? Falei? Bip! Só faz isso logo. Ixi. Mais uma. Vamos ver essa aqui. Essa aqui parece que vai ser intensa, mano. Bah! Perfeito. Nossa! Ah, eu acho que entendi agora por que o Boyfriend empurra a minha barra de vida. Porque o Boyfriend no Fire Night Funk faz isso com os oponentes, né? Então, na teoria, eu sendo o Boyfriend, eu faria isso com ele e ele faria isso comigo, porque ele também é o Boyfriend, né? Eu acho que deve ser esse significado. Faz sentido, né? Não faz sentido pra vocês? Pra mim faz. Porque a gente é o oponente do Boyfriend, então ele tá tirando a nossa barra de vida e a gente tá tentando sobreviver aqui. Ó, as batidas? Cara, as batidas ficaram bem mais psicodélicas aqui, irmão. Vamos lá. Boa! Tô errando umas notas aqui ali, mas tá valendo. Caralho! Eu tô morto se eu errar uma nota. Então não vamos errar! Nossa, essa... Essa nuta parece... Essa nuta... Essa música parece muito psicodélica, tá ligado? Não sei por que não tirei muta, tá ligado? Acho que eu ia falar muito e misturei com música. Ela parece a música do chefe do Toy Story de Mega Drive. Parando pra pensar, parece pra caralho, mano. Caralho, mano. Muita essa vibe, velho. Olha o fundo, tá ligado? O fundo lembra um pouco. Ou eu posso estar ficando louco. Vai, vamos acabar com os nossos piores medos aqui mais uma vez. Eu nunca cheguei tão perto assim de morrer. Eu nunca tinha reparado nesse ícone do namorado esforando aí, tá ligado? Que merda, hein? Eu acho que eu apertei a nota errada. Eu apertei a nota errada. Eita caralho. Eita caralho. Vamos de novo. Vamos de novo. Eu sou um idiota e eu apertei a nota errada. Se você errar a primeira nota, você se fode, tá ligado? Esse é um meme do rolê. Esse é um meme. Eu apertei a nota errada, mano. Caralho, velho. Isso ficou mais intenso agora. E eu achei que ia passar de prima, tá ligado? De prima, de irmã, de tia, de tudo, mano. Não. Pelo menos a primeira nota eu não posso errar, tá ligado? Vamos lá. Ele sempre tira toda a minha barra de vida, praticamente, ó. Isso é dessa vez. Eu tento manter no máximo, mas ele tira tudo. Esse maldito aqui, anão do cacete. Vamos lá. Vamos focar, gente. Vamos focar, porque agora o bagulho ficou louco. Eu odeio essa parte da música. Vamos lá. Eu tô quieto, porque eu tô muito focado, gente. Eu não quero perder de novo. Se eu errar a próxima, agora eu perco. Eu tô com um pouco no cu na mão aqui, tá ligado? Vamos lá. Vou ter que massacrar um pouquinho as setas aqui, sem um... Eu não posso massacrar muitas setas. Correção. Não vou massacrar setas, não. Nossa senhora, fodeu. Agora fodeu, gente. Para! Maldito! Calma! Não risco o disco, não, irmão. Puta que pariu. Para de cantar junto comigo! Nossa, acabou, acabou. Acabou e eu quase morri! Demônio! Demônio! Não é à toa que sou eu. Essa porra desse poder maldito. Eu não entendo. Eu só não entendo o porquê. Eu queria que você só me dissesse todas as coisas horríveis que eu não quero escutar. Me disseram durante toda a minha vida que eu deveria me tornar alguém como você. E agora, olhando pra você assim, a personificação absoluta de tudo que eu falei em ser. Você nem é quem eu quero ser. Já, você nem mesmo é eu, não é? Babadubudubutubut! É, desculpa por tudo isso. Eu acho... Acho que ainda estou superando algumas coisas. Você parece ser bem legal, na verdade. Sua namorada também. Emoji de sorriso. Talvez. Possamos até ser amigos? E eu entendo se estiver fora de questão depois de tudo isso. Scoobdubidu! Aprendeu bem com salsicha. Parabéns. Sério? Eu realmente gostaria disso. Do que? Do Scooby-Doo? Eu também queria. Eu queria assistir o Scooby-Doo. O filme é legal. Tá. E... BF acordado por pico, chacoalhando gentilmente, parecendo bastante preocupado. BF? BF, acorda logo! Eu sei muito bem que você não tem sono pesado. Urg... A referência à semana 7 aí. Tô brincando. Hã? Pico? Cadê o... Você tá bem? Você estava se revirando. Você parecia chateado. Eu... Foi tudo um sonho. Eles não eram... Com o que você estava sonhando? Com a sua mãe e aquela... Eu nem sei por onde começar. Parecia tão real. Então tá. Bem, tenta voltar a dormir, beleza? A gente tem aquele encontro duplo com a girlfriend e o namorado novo dela amanhã. A girlfriend e o namorado novo? Ok, agora eu confesso que eu tô curioso. Ah, é? Que bom que ela finalmente seguiu em frente. Espero que ele trate ela bem. Nossa, depois de ter xingado tudo... Ela merece. Agora que eu parei pra pensar... Qual era o nome dele mesmo? Sem... Sempai! Uou, uou, uou! Segura aí! Estamos apressando as coisas demais. Dá pra ligar uma luz, por favor? Bem me... Ô, loco! Quebrou o quarto pra ele... Bem melhor. Aham. Oi! Eu sou a Tama, a diretora de Ben, o mod que você está jogando agora. Ah, obrigado. Pô. Prazer. Gostei do seu cabelo. Eu só queria passar por aqui e te agradecer por jogar em nome de toda a equipe do Soft Mod. A gente trabalhou duro nisso e pra maioria de nós esse é o primeiro mod no qual já trabalhamos. Ah, que fofo... Ô, cês... Cês botaram... Botaram pra fuder. Arregaçaram a boca do balão. Adorei. Sinta-se livre para checar os créditos e descobrir quem fez o quê. Nós realmente esperamos que tenha gostado e que vá ficar ligado nas próximas atualizações. Ah, que fofo, mano. Nós temos tantas coisas planejadas como novas semanas, personagens, remixes e mais. Então eu já tô curioso! Cês já sabem então que vai ter mais coisa, tá ligado? Nice! Sinta-se livre também para checar a Soft Mod... Ah, eu vou seguir. O concert... Não, eu já sigo, na real. Eu já sigo. Leaks e de forma geral diversão. Acho que isso é tudo por enquanto. Se cuida! Fofa. Fofos, lindos, maravilhosos! Que mod imperfeito, mano! Amei esse mod aqui, cara. Vamos ver se tem mais coisa aqui, se eu não perder nada. Depois eu vou dar uma conferida nos créditos aqui. Porque eu acho que quando acessa os créditos talvez ele saia. Tá. Fresh, Daddy Battle, No Cigar, Spooky, Southie, Repressed, Playdate, Stays, Complicated, High, Mouth, Spotlight, Agnog, Hope, Genesis... Não, aparentemente não tem nenhuma música secreta, gente. Aparentemente. Bom, então eu acho que é isso, tá ligado? Eu acho que é isso aí. Acho que a gente encerrou pelo menos por hora, tá ligado? Eu acredito que se a gente entrar nos créditos aqui... Não sei se ele vai abrir outra coisa. Ah, não, não, não. Ele mostra todos os créditos aqui, ó. O diretor, os artistas aqui. O Gil foi a pessoa que comentou no meu vídeo. Foi o Gil, tá? Net, Azuri, Star Blue, Megablade, Kalp. Caraca, toda a galera, os programadores aqui. Flip? Conheço o nome. Charters Flip, Sival. Sival também conheço. O Colsan, cara. O Colsan é o desenhista do Friday Night Funk HD, porra. Gente boa pra caralho, mano. Já troquei ideia com ele. My beloved boy. Cara, então, ó. Tá toda a galera aqui. Toda a galera, toda a galera acreditada aqui. Gente, sensácio fucking now. Definitivamente se tornou um dos meus modos favoritos aí, tá ligado? Mas enfim. Vamos pras conclusões finais e vamos ficar na guarda aí das próximas atualizações de Friday Night Funkin' Soft. Então essa foi a segunda parte do Friday Night Funkin' Soft, galera. Agora eu posso dizer com certeza, esse mod aqui é extremamente criativo, tá ligado? Eu adoro como ele quebra suas expectativas quando você vai esperando uma coisa e você se deparar com uma parada completamente diferente, tá ligado? Eu amei isso aqui. Amei. E cada segundo desse mod, você realmente se envolve na história, tá ligado? E além disso, como eu já falei lá no primeiro vídeo também, tá ligado? Todas as referências aí ao Friday Night Funk original, tá ligado? Em relação às músicas, aos easter eggs aqui e ali. Cara, maravilhosos, tá ligado? E também tem vários mods aí que aparecem, que dão as caras aí. Muito bacanas. E dá pra gente saber já que a próxima semana vai retratar um novo namorado da Girlfriend, que no caso é o Senpai, tá? Tão louco e tão psicopata quanto ela. Então eu tô muito curioso pra ver aonde que esse mod vai e meus parabéns aí pra toda a equipe. Vocês são maravilhosos e muito obrigado aí pela versão PTBR do jogo também. Eu amei. E cara, a tradução tá muito bem feita, vai. Tá do caralho. Mas enfim, senhoras e senhores, vocês aí que tanto pediram, que tanto aguardaram, o que vocês acharam desse mod aqui? E o que vocês esperam pro futuro dele? Tô muito curioso pra ver o que vocês têm pra falar aqui nos comentários. E dito isso, senhoras e senhores, a gente se despede por aqui, tá bom? Então já deixa o seu like aqui no vídeo, se você ainda não deixou, pra fortalecer o nosso trampo aqui no canal. São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Se inscreva aqui pra não perder nenhuma novidade. E sem mais enrolação, galera, eu vou me despedindo por aqui. Eu tenho umas coisas pra resolver, tipo, ir no shopping, tá ligado? Tretar com o Papai Noel, véio. E cair da escada rolante, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, valeu, falou, até mais e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri